Pessoal, nesse dia 20, 20 do 9, 2023, olha as oportunidades que você tem aí de comprar um carrinho barato no milaleilões.com.br Como você pode ver aí, pessoal, tem carros para todos e todos os preços também, pessoal. Tem carro aí para quem quer comprar um carrinho para passeio, para quem quer comprar um carro para família, para quem quer comprar um carro aí para uso no trabalho, então tem para todo mundo. Tem carrinho aí também, pessoal, para você revender, você encontra nesse dia 20, pessoal, no milaleilões.com.br Esse leilão, pessoal, fica na Raposo Tavares KM20, beleza? Então, você está procurando aí carros para comprar no precinho, visite o site do Mila, de segunda até terça-feira, tá? Segunda e terça, dois dias de visita para você olhar o que você quer comprar, beleza? Essas oportunidades que está passando aí para vocês, vai acontecer, né? Vai ser leiloado esses carros aí no dia 20, talvez você perca esse leilão. Mas o que eu quero passar para você aqui é que sempre tem esse leilão, toda quarta-feira tem esse leilão. Tendo visita dia de segunda e terça-feiras, beleza? Fique à vontade, pessoal, se cadastre no site correto para não cair em golpe. Esse é meu intuito aqui, beleza? Você pode comprar carro aí, pessoal, carros, caminhões, entre outros. Carro baratinho, consegue. Compra também caminhão no preço, também consegue. Entre no site, visite, acompanhe os leilões online e no presencial, beleza? Pessoal, caminhonetes também consegue, também motos, consegue comprar motos no leilão? Você consegue comprar motos aí também. Então, tem de tudo. Vai aparecer umas motinhas aí, olha só as motinhas que tem aí para ser leiloada, tá? Nesse dia 20, pessoal, www.milaleilões.com.br. Mila não vende por WhatsApp. Mila só vende através do site online e presencial, ok? Pessoal, beleza? Nesse dia, pessoal, nesse dia 20 de nove de 2023, o freitasleiloeiro.com.br vai trazer aí um grande leilão de carros, motos, caminhões, entre outros, semi-rebox também, carro de passeio, carro de patrão, motos, altas, baixas cilindradas também. Vai ter 260 lotes entre carros e motos, caminhões e semi-rebox. Olha aí que oportunidade, pessoal, de você comprar barato. Esse leilão, pessoal, fica em Santa Barba do Oeste, tá? Toda quarta tem esse leilão em Santa Barba do Oeste. Olha só quantas oportunidades para vocês. Vocês gostam de comprar barato? Tá cansado de comprar aí fora? Então, tá aí, um bom lugar para comprar. Quando vocês chegarem no leilão, pessoal, tenha paciência. Se não der para você comprar nesse dia, compre no próximo leilão, beleza? Só não se emocione. Se você se emocionar, porque o carro está muito bonito, porque o carro está impecável, você vai pagar caro. Você tem que saber a hora de parar, beleza? Tem carros toda semana aí, tem leilão de carro toda semana. O Freitas tem leilão dia de terça-feira em Utinga, São Paulo. Dia de quarta-feira, Santa Barba do Oeste. Com várias oportunidades para vocês aí, como vocês podem ver. Esse que eu estou apresentando aqui é em Santa Barba do Oeste, nesse dia 20 de novembro de 2023, a partir das 10 horas da manhã. Na sexta-feira, toda sexta-feira, pessoal, volta para Utinga, o leilão, o freitasleloeiro.com.br, volta para Utinga para realizar o leilão de carros todas as sexta-feiras em Utinga. Então, vamos lá. Terça-feira, Utinga. Sexta-feira, Utinga. Quarta-feira, Santa Barba do Oeste. Lembrando, pessoal, que o freitas não vende por WhatsApp. Está vendo essas motos que estão passando aí para vocês? Eles não vendem por WhatsApp. Eles só vendem através do site, beleza? Se alguém te oferecer qualquer produto em nome de freitasleloeiro, você vai estar caindo num golpe. Porque o freitas não vende através de WhatsApp, beleza? Esse leilão, pessoal, acontece online e presencial. Na dúvida, vá no presencial. O site correto para você comprar online é www.freitasleloeiro.com.br. Pessoal, o freitas também funciona assim. Você compra hoje, depois você tem que agendar para retirada, ok? Por causa do tipo da logística, não consegue entregar o carro no mesmo dia, tá? Existe uma logística, existe uma programação para isso, beleza? Então, comprou hoje, comprovou que pagou, mostrou, mandou o comprovante que o carro está pago. Aí você vai agendar para retirada. Lembrando que, para visitar, não precisa ser cadastrado. Visitar qualquer pessoa visita, tá bom? Agora, para arrematar, só pessoas cadastradas. Ou seja, tem vontade de pelo menos conhecer? Vá lá no pátio do Freitas, em Utinga ou em Santa Barba do Oeste. Vê como funciona, depois você toma aí coragem, uma atitude de se cadastrar e ofertar. Lembrando que o Freitas não vende só carros, não vende só motos. O Freitas também vende casa, vende também elétrico, doméstico também, pessoal. Grande oportunidade de estar comprando barato. Tá cansado de comprar fora de leilão, aí na rua, caro, preço de tabela FIP? Tente entrar aí nos leilões que eu trago aqui para vocês. Sempre trago as melhores opções de compra para vocês, tá bom? Pequena monta, média monta, sucata e carros recuperados de financiamento. Amanhã não esqueça, se quiser comprar barato, vá no Freitas, ok?